Rik Santos fez o cruzamento, Thiago Santos, gol do América! Thiago Santos meteu a cabeça na bola pra fazer a festa do torcedor do América no Estádio Independência. Autoriza o árbitro, Thiago Carleto pegou firme e que golaço! Gol, golaço do Botafogo! Daniel Carvalho limpa a jogada, entrega bem. Elvis entrou agora no jogo, Elvis abriu muito bem pro Neilton pra fazer! Gol do Botafogo! Neilton!